Olá Sr. Teleespectador, bem-vindo ao Mundial do Bacalhau 2019, a grande competição do ano. Temos Wine Fury, o Dragão das Furnas, contra Yoda Martínez, o Ricky Martin português fundido com o Yoda de Star Wars. Wine Fury, estamos no grupo B, atenção, primeiro combate do grupo B, Wine Fury, pai de Zero Man, father Zero. Ele que ficou em terceiro lugar no primeiro torneio, no segundo ficou em segundo lugar. Personagem muito forte contra Yoda Martínez, que se qualificou. Teve que vencer dois combates, derrotou o grande favorito do público, o Mercúrio Retrógrado, que estará de volta em Janeiro. Este é um dos grandes combates da primeira jornada da fase de grupos. Vamos ver quem sai vitorioso, Yoda Martínez, está muito imprevisível. Wine Fury é um homem que sabe o que está a fazer. Wine Fury é para ser apanhado ali de surpresa. Yoda Martínez tem uma característica interessante e cai perto da primeira jornada, que é, tem uma espada para golpes de curto alcance. E uma lança ali com a bandeirinha para ataques de longo alcance. A longo médio alcance, claro. Joda Martínez é um dos melhores de 2019. Não venceu nenhum torneio, mas... E agora cai! Perde os sentidos, olhar para as estupidez de Yoda Martínez. Wine Fury com um bacalhau de bronze e um bacalhau de prata. Será que chega o bacalhau de ouro nesta competição? Será muito difícil. É muito a campeonice e muita gente estranha com debilidades ainda mais estranhas. E agora mandar para fora do ringue da Martínez. Wine Fury não está para brincadeiras. Já chega de palhaçada. O dragão das furnas tem mais que fazer. E 3 a 1 para Wine Fury. Começa bem. Fader Zero e Yoga Martínez esperto para o 3 a 1. Mas ainda há esperança deste grande ícone da campeonice passar o grupo. Obrigado Sr. Telespectador. Te viste mais um combate. Até o próximo bacalhau. E's now.